Fala pessoal aqui quem fala é o Ultra Space e pessoal hoje eu vou vos mostrar tipo um suposto bug que acho que não é, é tipo só para fazer ficar bom no jogo muito rapidamente que é neste jogo que é o PewDiePie Simulator bora lá ver novo jogo ok travou aqui um bocadinho mas ok fazer a iniciação do Google Play ok isto aqui vai demorar já está já estamos aqui no jogo e pessoal há um suposto sim como eu disse mas é só para ficar bom no jogo e ter muitas views o jogo consiste em tipo Começas com um youtuber pequeno e ficas muito bom assim com o bug que eu vou vos mostrar Opa tenho perdido isto Sim tenho idade mínima do FK Ok começamos aqui o PewDiePie tudo bem tudo anda aqui aqui vais assim para ter para ter uma câmara virar assim pronto assim vou fazer vídeos bambam 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 agora vamos colocar este vou fazer visualizações mais é um número grande é um número grande de visualizações para o primeiro seu vídeo tá bom ok dois inscritos na boa assim uma caixa uma caixa tá bom gravamos meu Deus meu Deus tá a demorar um bocadinho assim gastamos e pronto uma caixa parabéns quando eu terminar de fazer esta jogabilidade toda já volto com vocês pronto pessoal já estamos aqui já consegui tratar tudo praticamente e agora é só fazer isto vamos aqui clicamos nesta parte da data isto aqui é mais para samsung ok isto aqui é agora vamos onde é que está não sei é visão não gestão geral aqui data e hora ok não é isto a data e a hora isso pronto agora 13 de agosto avançamos um dia esta mesma hora não então geral deixamos aqui data e hora pronto 14 de agosto isso vamos aqui ao pdp tuber simulator ok está um bocado bugado meu deus e pronto já recebemos mais visualizações agora vamos por aqui fazer vídeo isso 57 segundos está a demorar muito vamos aqui vamos aqui entre a porcaria fogo vamos aqui definições mudamos a data para um dia mais agora vamos outra vez para o pdp tuber simulator entrar entramos e pronto vamos ganhando isso e para não estar à espera assim 1 pronto assim 76 visualizações já é um número bom eu estou a tentar fazer a porcaria disto mas isto aqui está a dar muito muito mal eu estou a tentar mudar a hora e isso mas está um bocado bugado mas não faz mal assim pdp tuber simulator outra vez eu vou sempre fazendo isto se quiserem eu posso fazer mais bugs em jogos para receber coisas tipo de graça que são coisas diárias assim tudo bem e pronto vamos sempre fazendo isto mais uma vez definições 16 de agosto de 2019 vai para 17 de agosto de 2019 agora vamos outra vez para o jogo que está bugado desculpem pessoal mas pronto e vão sempre fazendo isto portanto é um bug rápido é um vídeo rápido desculpem se não ficou muito longo mas pronto acalma aí vão sempre fazendo isto quando vídeos e isso obrigado pessoal espero que tenham gostado do vídeo eu acho que não vai ter muitas visualizações mas olha vale a pena sempre tentar e agora tchau subscreva-se no canal e fui e aí